Olá, meu amigo comprador, aqui seu amigo Power Mafia, estou aqui com o Game Boy Advance, vamos testar aqui o seu jogo, maravilha, está aqui, tendo, Super Mario World, Mario Advance, maravilha, está salvando, está aqui no mundo 2, acho bacana jogar com o Luigi, o Luigi pula mais, tem um pulo mais alto, Opa, garoto, estou só tomando vareia, que não tem prática assim mesmo, não é verdade? Maravilha, vou dar uma olhada mais a fundo aqui no cartucho, Aqui em cima do Nintendo, você pode ler aqui, colocar contra-luz, está escrito 11 e 4, Não consigo passar para a câmera aqui, é meio difícil de pegar mesmo, viu? Olha o olho nu aqui, Nessa direção aqui, você consegue, Agora pegou, está vendo? Isso daí é uma, uma das provas que o cartucho realmente é um cartucho original Nintendo, ok? Aqui também é escrito, aqui também, Game Boy Advance, maravilha, aqui sempre sobra um, um tasquinho de, de plástico, Característico, aqui é característico, aqui do, do cartucho Nintendo, vou abrir para vocês, não costumo abrir, você pode ver que até o parafusinho está, Está aí está velho, né? Mas eu vou abrir para demonstrar para você que realmente é o, a coisa quente de verdade, ok? Maravilha! Aqui, Aqui Nintendo, tudo, tudo, a coisa, Vou tirar o cartucho aí chipado, né? Você pode ver, Vamos fechar, Ok, Você vê que você está levando aí um produto, valeu a pena aí, ó, O valor aí que você estava querendo pagar, né? Mas você vê que no final, Valeu a pena, Valeu a pena! Tô mandando uma surpresa aí especial para você, tá dentro aqui da, da caixinha, espero que você goste! Tô mandando aqui, Tô mandando aqui alguma coisa, para fazer o pacote, eu vou fechar, aqui na sua vista, ok? Tô mandando aqui, Tô mandando aqui para a caixinha da sacola, Abatecimento, vou colocar aqui o papelão, maravilha. E mais um papelãozinho aqui para ficar bem travadinho, para não ficar balançando, não é verdade? Maravilha, garoto. Essa caixinha também, eu não dei desconto porque tudo é custo para a gente. O Mercado Livre já cobra uma taxinha. Aí você tem o custo de embalagem também. Aí o vendedor também não aguenta. Eu estou me desfazendo dessas coisas da coleção porque realmente não brinco mais, não jogo mais. Já gravei para o canal, que eu queria gravar, inclusive esse jogo. Ele foi gravado aí para o canal. Então vai divertir outra pessoa. Espero que você fique bastante satisfeito aí. Parabéns pela compra. Então está aqui amanhã. Eu já vou pôr no correio. Eu não tenho impressora em casa, vou imprimir. E já vai, possivelmente, já vai amanhã mesmo para o correio, ok? Então um abraço do seu amigo. Power Mafia para você!